O item capaz de derrubar servidores inteiros se usado com sabedoria Uma bomba de livros, todos contendo travas super potentes Milhares de caracteres distribuídos em cem páginas O cara conhece o bagulho e tá... Ué, ele apertou! Música Consiste em um livro com milhares de caracteres que o java, o próprio java do minecraft Não consegue renderizar porque o próprio arquivo do livro pesa 93 cabais Se você colocaria no bloco de notas Aí você imagina, 27 livros, todos com essa propriedade E o jogo não dá conta, não dá conta, se me deixa não dar conta de renderizar pra servidores Funciona melhor para servidores multiplayer, por causa que no single player você vai precisar de muitos mais livros pra poder travar o seu mapa Se o player que tá no servidor, não seja o host, renderizar esse baú, esse shulker Enfim, com 27 livros com a trava, ele vai cair no servidor e vai dar uma mensagem que o java não suporta aquela informação Se ele pegar aquele baú com os itens dentro, ou pegar o próprio shulker com os itens dentro, que é o mais comum Ele não vai conseguir voltar pro servidor, por causa que pra voltar ele vai precisar dar clear Mas ele não consegue logar no servidor pra dar clear Então ele vai ficar banido do servidor Por isso o nome é Book Banning O primeiro que você vai precisar é de um livro Mas é um livro com pena Então esse é o craft do livro com pena E você vai precisar de 27 livros com pena Se você tiver no sobrevivência, é claro No criativo você pode simplesmente pegar um e duplicar Depois que você vai abrir o livro, você vai segurar CTRL V Claro, você vai copiar o código da descrição e ir passando as páginas Até chegar na página 100 Com esse que você assina o livro e coloca a cifrão no título todo Com isso é só você clicar no baú e duplicar Preencher cada slot do baú ou do shulker Bom, com a bomba plantada só vai precisar agora que alguém quebre o shulker Abre o baú ou simplesmente renderize todos esses 27 livros Lembrando aqui que só funciona com jogadores próximos ali Não funciona com host do server, nem em grandes servidores Que existem plugins que bloqueiam o uso desses exploits Mas eu garanto que aí a maioria dos servidores Assim, 90% vai Não tem nenhuma proteção contra esse tipo de trava Então vai lá Use essa trava Trava o seu servidor aí Me fala aí, conta nos comentários Quantas pessoas você conseguiram quicar do servidor Travar, enfim A questão do Minecraft Bedrock Agit Ou MCP Eu não sei se funciona Por causa que eu não testei Mas você pode tentar aí, cara Tenta aí, conta nos comentários aí O que você achou Se você gostou desse vídeo aqui Achou interessante, gostou Vai tentar fazer a trava e tal Quer fazer o tutorial Então, cara Deixa seu like aí Se inscreve no canal Beleza? Tamo aí fazendo vídeo aí Sem semanais E tamo junto